Música Chama na atenção das mina, que delícia de menina Com certeza é uma obra prima, que se encantou com a minha rima Cabulosa essa vilã, ela curte Amsterdã Sai de casa meia noite e só volta de manhã Chama na atenção das mina, que delícia de menina Com certeza é uma obra prima, que se encantou com a minha rima Cabulosa essa vilã, ela curte Amsterdã Sai de casa meia noite e só volta de manhã Menina me satisfaz, vem com nós que você pira Olha que bandida chavosa no meu colo ela delira Quero você toda no ar, hoje eu me amarro na sua Atua e me desvitua, é onde passa para a rua Vem rebolando pra mim, faz assim, pode vir Vem que hoje eu tô afim, essa noite não tem fim Virou rotina na vida, fazer amor com a batida Solta o tambor que me excita, que eu sei que as menina brisa Dançando descontrolada, menina desvirtuada Chegou para na quebrada, nossa que monena gata Se amarrou na sedução, quis roubar meu coração Se rendeu, brincou comigo e se jogou na perdição Chamando a atenção das mina, que delícia de menina Com certeza é uma obra-prima que se encantou com a minha rima Cabulosa essa vilã, ela curte a Mr. Dunn Sai de casa meia-noite e só volta de manhã Chamando a atenção das mina, que delícia de menina Com certeza é uma obra-prima que se encantou com a minha rima Cabulosa essa vilã, ela curte a Mr. Dunn Sai de casa meia-noite e só volta de manhã Menina me satisfaz, vem com nós que você pira Olha que bandida chavosa no meu colo, ela delira Quero você toda no ar, hoje eu me amarro na sua Atua e me desvirtua, é onde passa para a rua Vem rebolando pra mim, faz assim, pode vir Vem que hoje eu tô afim, essa noite não tem fim Virou rotina na vida, fazer amor com a batida Solta o tambor que me excita, que eu sei que as menina brisa Dançando descontrolada, menina desvirtuada Chegou para na quebrada, nossa que monena gata Se amarrou na sedução, quis roubar meu coração Se rendeu, brincou comigo e se jogou na perdição Tchau, 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 tchau E aí